O que é que o Word gostoso faz novo? Vai mano! Como vocês entendem de sendo tão amada? Feliz! Esse canal é meu? Oi! Oi! Não fui, eu fui a nenha Minha puta! A nenha ontem, pessoal, hoje Ela deu um, não ontem né Ela deu um tapa na minha boca Nenha? Que safadeza é essa? Eu dei minha porque ele tava abraçando o Rezende Era pra ele dar uma encoxadinha Aí eu dei um tapa assim Pô, corta! A gente tá no quarto 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 Ok amigos da rede Youtube Estamos começando aqui com mais um jogo de futebol Eeee Au Rezende Toca pra mim Eu tô livre! Eu tô livre! O campo e a praia é tudo velho, os caras vêm pra cima, o que que é isso? O que que vocês estão achando desse jogo emocionante? Passa, passamos com a mesma câmera, sem regras. A moça tá de câmera do Wolf aqui, de Afrin. Eu não tô porque eu cansei. Eu tô de bicho. Eu tô de nenha. O jogo é aqui, menina. Ai, desculpa, vocês passaram aqui no meio da gente. Nossa, já foi. Vocês deram gol? Acabou, acabou. Foi gol? De quem? Eu! Eu fiz gol! Qual é o seu time? Os inscritos, é. Os inscritos, é tudo. Foi gol! Quantos assistentes? Eles estão mandando um gol. Assim mesmo, um jogo a gente ganha, um outro a gente perde. Belas palavras. Belas palavras. Sai daí, nenha. Sai daí, nenha. Você vai morrer, nenha. Ai, que susto. Sai do campo, hein. Eu não sei onde não é campo. Fica aqui atrás. Ai, que susto. Ah, tem uma bola mais ali, ó. Não é bonito. Não é bola no cantinho. Não é mesmo. Eu me misturo. Não é. Mãe, taca pra mim. Eu era a bola. Não, eu era o boli. Não, eu era o boli. Joga a mim. Muito obrigada. Ai, desculpa. Aê. Obrigada. Tchau. Tchau, uma foto. Oi. Ai, esse é o pequeno que quer levar embora, é bonitinho. Agora chega, porque esse jogo aqui tá uma bosta, então eu não quero mais filmar. Eu ganhei, eu fiz um gol ali no caso e GG. Tchau. Galera, o time do Youtubers perdeu, né, como sempre, porque são noob. O time do Wolf, né. Quem ganhou? A gente tinha inscritos. Durou um gol só. Hashtag team inscritos. Os inscritos ganhados. Agora eles vão ter que dançar. Vai logo, vai. Você perdeu, você vai dar essa corredinha. Oi. 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 Eu acho que tem que dançar só quem afundou o time. É verdade, o Portugia que comeu a bola, o Portugia não apertava a X, não, meu contra-tudo. Eu não vou, eu não vou, eu vou fugir. Eu não vou, eu vou fugir. Eu não vou fugir. Tchau, gente. Eu não vou fugir. Com licença, tá com licença. Ei, mãe, tô indo. Então eu fugi, com licença. Oi, mãe. Não, 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 não. Não, nem eu. Eu não quero dançar. Tem uma que não quer dançar. Eu tô inscritos. Não, mas a minha é lá. A minha tem que vir. Não, não, não. Eu sou a Capaculeta. Então, galera, o desafio era a gente dançar. Que desafio? A Mardinho gostou. Aqui na praça. Vocês não estão entendendo que a gente tá no meio da praça. Pensando nela. A gente vai ser o maior mico. A minha vida. Ainda bem que aquele cara tá fazendo um mico. Vai logo. Mas tudo bem, é. Todo mundo fica foco. É, fica lá na pintura. Então vai, vamos lá. A hora que eu vou... Falha aí, irmão. Vai, falha. Falha aí. Falha aí. Falha aí. Falha aí. Falha aí. De gruda. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Só que vocês têm que cantar. Tá. Sabe como cantam? Sim. Não sei. Vai, vai. Mardinho gostoso. Mardinho gostoso. 3, 2, 1. Pelo amor de Deus. Não, não, não. Vai, vai. Mardinho gostoso. Uh. Só Mardinho gostoso. Mardinho gostoso. Mardinho gostoso. Mardinho gostoso. Chega. Chega. Aplausos